Vamos ao vivo agora com a participação do Matheus Adriano. Matheus chega com informações pra gente agora, direto da CBN Campo Grande. Matheus, bom dia pra você e quais são as informações? Bom dia, Ana. Bom dia a toda a nossa audiência. Olha, Ana, seguem até o dia 23 de setembro a campanha de multivacinação para todas as crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade aqui em Mato Grosso do Sul. Essa campanha teve início neste fim de semana com o Dia D. Aqui na capital, o Dia D foi realizado na Praça Ari Coelho, que fica no centro da cidade, para facilitar o acesso da população. O objetivo é atualizar a caderneta de vacinação das crianças e adolescentes que não estão em dia com essas vacinas. A vacinação é gratuita e os imunizantes estão disponíveis em todas as unidades de saúde do Estado. Ao todo, são 14 vacinas para as crianças, como a da BCG, a da febre amarela e a da hepatite, além de 8 vacinas para os adolescentes de até 15 anos. Então fica o recado para que os pais levem seus filhos para atualizar a caderneta de vacinação para poder prevenir essas doenças. Eu volto com você, Ana. E aí Eu vou alvo!